De novo, cara, mais uma vez, cara. Tu é doido, cara. Tá perfeito. É doido, cara. Ligia, nego. Eu tava pegando fogo aí, cara. Tem cuidado, gente. Não tem dinamite aí ainda, rapaz. Fazendo até a perigosa aí, rapaz. Tá pegando fogo aí ainda, tem que ter cuidado com a explosão, gente. Tá todo.